Música Salve, salve rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraca de Escolar a Queda Livre Boituva, Sampa, Planeta Terra, eu estou com a maluca da Sueli resolveu se jogar no avião E aí Sueli, me conta, como é que foi essa ideia? Ser contido, adrenalina pura Adrenalina pura Apresenta quem veio com você Quem veio com você Chegou o monto nas costas, aí mora em cima do paraquedas Música 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 O que é isso? Muito bom Muito demais Muito demais Parabéns Morreu super bem O que a gente fez? Muito muito bom – eu tenho que ir mais pra lá – Estou descomendado porque eu fiz muito engraçado A gente te fez mesmo Gente, vocês não sabem que é bom Venha, venha por lá Venha Feliz, mandamos um belo salto Isso, garoto Parabéns Volte sempre, espero você Volte mesmo Convide todo mundo Vai ser um prazer Saia do sofá e vem saltar com a gente, galera Com certeza Fala que não é bom E você é um prazer E você é um prazer